E o nosso querido Eduardo Góes deixou preparadinho pra gente as notícias do portal A12.com que agora a gente confere. Nordestino é contigo, fala aí! Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Bem-Vindo Romero nesse feriado. Hoje o Portal A12 traz vários destaques e a gente começa com o Jovens de Maria. Lá no Jovens de Maria, você acessando agora, vai ver um artigo muito interessante que fala por que os apóstolos seguiram a Jesus. Nesse artigo são traçados vários aspectos e também indica, principalmente os jovens, a como seguir a vontade de Deus e como confiar em Deus pras coisas, as oportunidades que surgem na vida das pessoas e principalmente dos jovens. Acessando agora lá o jovensdemaria.com ou entrando na home do Portal A12, você vai conferir esse artigo que tá muito bacana. Já do Santuário Nacional, hoje às 18 horas, vai acontecer uma celebração muito importante e que também será transmitida pela TV Aparecida. Vamos comemorar os 50 anos de ordenação do nosso cardeal, arcebispo emérito de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis. Nessa celebração, Dom Raimundo fez questão que ela acontecesse aqui em Aparecida, por tudo que Aparecida representou na vida dele. Ele conversou com a redação do Portal A12 e traçou alguns aspectos importantes e abordou questões a respeito da passagem dele aqui por Aparecida e de toda a vida religiosa dele. Então, você que tá acessando o Portal A12, depois vai poder conferir ainda uma nota sobre essa celebração e vai também poder acompanhar na TV Aparecida ao vivo a partir das 18 horas. Hoje é 1º de maio e maio todo mundo sabe que é o mês mariano e o Portal A12 separou pra você um material muito interessante. Preparamos um especial sobre canções marianas. É um especial em vídeo, em composições do maestro Júlio Ricarte, na voz do Júnior Campos, que já são figuras bem conhecidas aqui pra o público de Aparecida. São músicas muito bonitas e que vão tocar realmente o coração de quem puder acompanhar. É só entrar lá no Portal A12 e conferir as seis canções que preparamos e gravamos aqui no estúdio do A12. Eu me despeço por aqui, esses foram os nossos destaques de hoje e eu espero vocês ao vivo na semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!